No final de semana, o 13º Batalhão da Polícia Militar realizou barreiras de trânsito destinadas a coibir a condução de veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. As operações resultaram em diversos motoristas autuados pela recusa à realização do teste do bafômetro. De acordo com a Polícia Militar, recusar-se a ser submetido ao teste do bafômetro acarreta uma multa no valor de R$ 2.934,70. Além de suspensão de 12 meses da carteira de habilitação, recolhimento do documento e retenção do veículo como medida administrativa. A Polícia Militar vem realizando continuamente operações de fiscalização lei seca em diversos pontos da região do Alto Vale, como mais uma medida para reforçar a segurança viária de condutores e pedestres. Maurício Sampi, para a Rede UAP TV, a sua TV online. A Redação Polícia Militar vai administrar a segurança pela quia de ouro de SaaS. A Redação Polícia Militar vai ter a segurança thấy